Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E hoje vamos reagir ao trailer da temporada 11 Lembrando que a nova temporada está prevista para chegar na próxima quarta-feira Dia 14, às 21 horas, horário de Brasília Joinha? Então vamos reagir aqui ao trailer Eu vou deixar passar primeiro o trailer e depois vou comentar sobre, tá bom? COD Mobile Season 11 Ultimate Frontier Battle Pass Trailer É o inglês, fino do fino, né? Bora pessoal, vamos ao que interessa Deixa a brincadeira pra lá, bora É Ah, esse é o passo que vai voltar, né? Belezinha Agora vamos analisar Parte por parte Começando com esses dois personagens O Miles Sim Com a roupa de astronauta É uma season exótica Como eu costumo brincar com a galera Bem diferente Aí ele está segurando uma SKS Mais uma SKS no passe de batalha Ela ainda está bem forte no modo multi-jogador Então muitas pessoas vão utilizar essa SKS E ela está bonita Bem interessante Aqui A personagem Sliver Com uma roupa também ali De astronauta Algo no espaço Junto com a AGR 556 É, a AGR 556 Vamos ver Ela vai receber algumas mudanças Uns buffs E vamos ver como ela vai se comportar dentro do jogo Até que está legalzinha Por enquanto as duas armas, né? E o design das armas Mais um novo personagem Esse eu até me surpreendi Porque eu imaginava Que ele seria de roleta Ou Outbox Ou algo do tipo Mas ele vai estar presente no passe É um novo personagem Achei legal O Snaptic E O robôzinho Com a cabeça de televisão Junto com ele Vem uma Baikinz E a Baikinz também Está muito Bonita Apesar de A Baikinz não ser tão Boa no Battle Royale Quem sabe um dia Ela receba um buff Uma melhoria E você Consiga Utilizar Ela de boa Dá para utilizar? Dá Mas não é igual Uma HS Uma KRM Mas Dá para você ainda Fazer uma coisinha Maneiro personagem Gostei demais Bem diferente Vai ter gente comentando Ah! Está virando Free Fire Galera A maioria das coisas Que chegam no COD É tudo no COD Mobile É tudo da franquia Call of Duty Advanced Warfare Infinity Warfare Black Ops 4 O BO3 Enfim Pesquisem Personagens Skins Armas Desses COD Que eu citei Vocês vão ver Do que eu estou falando Então tudo que está chegando aqui Já é de outros COD Nada de Free Fire Bem antes de Free Fire Aí o Chacal Junto com a nova arma A RM2 Em homenagem Ao M2 A minha pessoa É moleque Finalmente algo Em minha homenagem Mentira Estou brincando Essa arma aqui É do Cold War Ela é bem forte Lá no Warzone Muitas pessoas Utilizavam ela Vamos ver Como ela vai ser No COD Mobile Pelo teaser Que eu mostrei aqui no canal Dessa arma Ela tem um bom dano É uma arma de 3 tiros No MJ Tiro no peito ali No braço Ela está derrubando Então Ela vem com a mira embutida Vai ser bem interessante também No modo Battle Royale E a skin dela Do escalão 50 Do passo de batalha Premium Está ali né Razoável Razoável Esse aqui É o Frank Woods Ele vai chegar Na assinatura mensal Do passo de batalha Ou forças terrestres Junto com a Krieg 6 Achei legalzinho Com a temática De Natal Ficou bacana Aí esse aqui é o passe Galera Ó Tem lá o Snap O Miles Sim Chacal Pegar o Pinpoint Eu falei sobre esse Porkzinho Tem um vídeo no canal Nova vantagem Tá E entre outras coisas A GR botaram no cantinho Coitada Apesar que a GR Está bonitinha Aqui no desenho dela Mas botaram Bem esquecidinha No cantinho aqui Para você não perceber Que ela vai estar no passo De batalha Tá Fora que tem O passo de batalha Premium Plus Que vem com aquelas Coisinhas a mais Algo Aquelas Pesteirinhas a mais Tem a mochila Um Pingente E um Coding Card Tá bom Eles tinham que melhorar um pouco Essa questão do passo de batalha Premium Plus Trazendo algumas coisas Melhores Colocarem algo Coisas mais interessantes No Premium Plus Por você pagar mais Então tinha que ser algo Melhor E no passo de batalha Que vai retornar É esse Day of Recruiting É o Para aí Dá o 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 Pronto Mano É esse aqui que vai chegar Ó Junte com Alex Maelsin E o Mace Cadê a Mara? Ela é para estar a Mara aqui Cadê ela? Ela faz parte desse passe Se eu não me engano Ela faz parte desse passe sim Tá faltando aqui Junto com a M4LMG KRM BK57 HVK E Asval Tá bom Fora os outros itens Então esse passe vai estar voltando no jogo Para quem não sabe Agora o jogo está trazendo passe Antigos Já que chegaram no game Você pode comprar Fazer aquisição Outra coisa que muitos de vocês estão com dúvidas Eu também estou com essa dúvida Eu não sei se os pontos que ganhamos Que ficam sobrando Né? Dos desse passe Que o cofre A versão cofre Eles vão ser cumulativos Eu não sei Se vai resetar Ou Vai ficar guardadinho Quando chegar o próximo passe Você vai lá e pega Eu não sei Eu acho Minha opinião que eles vão resetar Os pontos do Do cofre Tá? Eu acho Belezinha? Então pessoal É... Tá aí o trailer do passe Com os personagens Armas Coloquem no comentário O que vocês acharam Tá legal Feio Estranho Exótico Igual eu falei Brincando Coloquem Comentem aí Tá bom? Então é isso pessoal Nova temporada chegando Na próxima quarta-feira Dia 14 Às 21 horas Deixa eu ver se é quarta-feira Dia 14 Porque Às vezes dá um Dia 14 Tá certo Às 21 horas A atualização Ela pode chegar Na terça-feira Alguma outra versão Por exemplo Coreana Vietnami Da Garena Essas versões Elas podem receber Update Antes Qualquer versão Que receber update Antes da Global Vou trazer para vocês Aqui no canal Todas as novidades Beleza? Então é isso pessoal Se curtiram o vídeo Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Daquela força Para M2 Até a próxima E fui Falou Muito obrigado Valeu